Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. O MPF em Goiás quer aumentar a condenação para envolvidos em crime de tráfico internacional de pessoas. No Tocantins, quatro empresários são acusados de desviar R$ 9 milhões da Sudam, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. O Código Penal Brasileiro será atualizado e o Procurador Regional da República é escolhido para ser o relator da Comissão de Reforma. E veja também em todo o Brasil, pesca industrial da Tainha terá que ser controlada para evitar a ameaça à espécie. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O tráfico internacional de pessoas é um crime em expansão no mundo inteiro. Homens e mulheres são negociados como objetos de comércio para exploração sexual, trabalho forçado e até retirada de órgãos. No Brasil, aumentar as penas de prisão para os envolvidos pode ser uma alternativa para combater este crime. Segundo estimativas, 2,5 milhões de pessoas por ano são vítimas de tráfico de seres humanos em todo o mundo. No Brasil, todos os anos, aproximadamente 60 mil brasileiros são levados do país à força sob ameaça ou enganados quanto à verdadeira razão do deslocamento. Os dados são do Ministério da Justiça. A exploração sexual é a forma mais comum desse tipo de ação criminosa. O alvo principal são jovens entre 15 e 25 anos, a maioria do sexo feminino. E nesta realidade, Goiás ocupa a primeira posição no ranking nacional do tráfico de pessoas. No litoral, as mulheres são pagas em dólares e euros. E aqui não. Aqui elas têm que buscar o mercado no exterior para conseguir ganhar o que as colegas da mesma profissão ganham no litoral. Nos últimos cinco anos, nós tivemos aproximadamente 150 investigações abertas. Em 2005, a Polícia Federal realizou a Operação Castanhola, que resultou na condenação de integrantes de uma quadrilha de tráfico de pessoas. Mas a sentença dada inicialmente pela Justiça Federal não foi satisfatória, segundo o Ministério Público Federal, que esperava mais rigor na punição. Por isso, buscou o aumento da punição dos três condenados. Nós consideramos a necessidade do aumento máximo pela continuidade delitiva em decorrência do número de mulheres que foram encaminhadas ao exterior para fins de exploração sexual. Então, nós pedimos, solicitamos ao tribunal que aumentasse a pena de dois terços. Então, uma pessoa que foi condenada, principal autora do crime, que foi condenada a 52 meses, passou a ser condenada a 65 meses. O MPF provou que o esquema ilegal era facilitado por uma agência de turismo que definia rotas aéreas menos visadas e fazia reserva em hotéis no exterior para que as aliciadas se passassem por turistas. Esse tipo de ação também é crime. E o Procurador da República faz um alerta. A agência de turismo, na realidade, precisa ser não fomentadora do tráfico internacional de seres humanos para fins de exploração sexual ou para fins laborais, mas sim auxiliar os órgãos de persecução para que nós possamos desenvolver atividades no enfrentamento efetivo desse problema. Leis mais atualizadas de combate ao crime, investimento na ressocialização de presos e reformulação das penas. Essas são algumas das propostas para atualizar o Código Penal Brasileiro. Até porque o progresso desenvolve a tecnologia, o mercado e a economia, mas também moderniza as modalidades de crimes. Para adequar a legislação à atualidade, um anteprojeto está sendo elaborado pela Comissão de Reforma do Código Penal no Senado e o relator escolhido é um Procurador Regional da República da Terceira Região. A sociedade de hoje nem de longe lembra de 70 anos atrás. Nesse período mudaram os costumes e as preocupações. Até a Constituição Federal é outra, promulgada em 1988. É por isso que o Código Penal Brasileiro, criado há exatos 72 anos, já não atende mais às demandas atuais. O Código Penal hoje, a legislação penal, é uma verdadeira colcha de retalhos. Um código antigo, a parte especial de 40, do Código Penal, com leis que vão sendo criadas e inseridas na legislação penal, que não mantém as penas, principalmente, o preceito secundário dos artigos, não mantém nenhum tipo de proporcionalidade entre eles. A parte geral do Código chegou a ser modificada em 1984, mas não resolveu o problema. Com isso, muitas leis penais foram criadas nos últimos anos, o que acabou gerando divergências na aplicação das normas. Parece que uma ideia da comissão é trazer toda a legislação penal econômica para dentro do Código. Isso quer dizer os crimes tributários, os crimes financeiros, a lavagem, etc. Até a definição de crime organizado que ainda não existe. E unificar isso daí dentro do Código. Com isso, trazendo para dentro do Código, as desproporcionalidades de sanção aparecem de forma mais evidente. Porque você abre uma página e a outra fala, como assim que o autor do crime tributário pode pagar o tributo e não responder pelo processo criminal e o autor do furto não pode pagar pela coisa furtada e também ser dispensado do processo? Problemas que devem acabar em breve com a reforma do Código Penal brasileiro. Uma comissão de juristas, instituída pelo Senado, já começou a elaborar o anteprojeto do novo Código, que deve ser apresentado até maio deste ano. E quem está à frente desse trabalho é um procurador regional da República. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, da Terceira Região, foi escolhido para ser o relator geral da Comissão de Reforma do Código. Ele se afastou das funções na Procuradoria Regional da República para se dedicar integralmente à tarefa de dar ao país um novo conjunto de normas penais. O Código Penal acaba se referindo aos aspectos mais importantes da vida das pessoas. Então ele protege a vida, a incolumidade física, o patrimônio, a honra, a liberdade sexual. Em cada um desses assuntos nós temos indicativos de normas envelhecidas, normas que não se aplicam mais, normas que perderam a razão de ser. E muitas vezes há crimes que precisam ser pensados. Muitos comportamentos hoje não encontram adequada proteção penal. O relator adianta que as contravenções penais, como os jogos de azar e os maus-tratos a animais, podem se tornar crimes, mas descarta a redução da maioridade penal, que dependeria de uma reforma na Constituição. Esse é um segmento que, num certo sentido, está fora do objeto da reforma, porque nós não podemos propor uma reforma da Constituição. Esse fato, então, da inimputabilidade dos menores de 18 anos está dado. Nós trabalharemos a partir dele. Do meu modo de ver, nós teríamos que ampliar, para alguns casos, o prazo de internação dos menores. Hoje, se um menor pratica um crime muito grave, mesmo daqueles que causam repulsa à sociedade, ele fica internado por três anos. Só por três anos. É pouco. De acordo com ele, o objetivo é assegurar que as leis penais sejam efetivas, um desejo compartilhado pela sociedade. Tem que ser rígida até nos menores, porque eles se aproveitam da situação, por questões de menor, cometem crime, tiram a vida de um pai de família por besteira. Já vi casos de um menor tirar a vida de um pai de família por um real. Precisa de lei bem severa. Não é mais severa, é bem severa. Porque aqui está muito, muito pesada a criminalidade no Brasil. No próximo bloco, o encontro reúne no Rio Grande do Sul representantes do Ministério Público para discutir justiça e direitos humanos. E no Tocantins, empresários são acusados de desviar nove milhões de reais da Sudam, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Veja a seguir. Música 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 Música